Declaração de saída definitiva do país. Quem deve fazer? Qualquer pessoa que deixe de residir no Brasil. Quando devo fazer? Se você saiu do Brasil no ano passado, você deve fazer esse ano. O período de entrega da declaração é em março e em abril. Ah, você saiu antes disso? Então você deve entregar agora mesmo. O que tenho que declarar? Você tem conta bancária, imóvel, automóvel? Esses são uns dos exemplos que devemos declarar. Bem, eu não tenho nada, vou declarar o quê? Você apenas informará à Receita Federal que não reside mais no Brasil. Sem bens a declarar e imposto de renda a pagar. E vale a pena fazer? Primeiro que você é meio que obrigado a declarar, mas pulando essa parte. Sim, pois todos os seus rendimentos, ganhos no exterior não poderão ser tributados no Brasil. Só por isso já vale muito. Além disso, você poderá enviar dinheiro para o Brasil, comprar bens aqui, e não ocorrerá o risco de cair na malha fina por falta de declaração. E se um dia você voltar a residir no Brasil, você terá o documento da Receita Federal dizendo que morou todos esses anos no exterior e por isso está trazendo uma Ferrari de volta. Quer ajuda para entregar a declaração? A BrasilTex simplificará o processo para você. Contato arroba brasiltex.com ou www.brasiltex.com Transcrição e Legendas Pedro Negra Obrigado.